Música O Banho Resul encerrou 2014 com lucro líquido de 691 milhões de reais O balanço foi apresentado nesta quinta-feira Foi a última prestação de contas da gestão comandada pelo presidente Túlio Zamin Considerando a conjuntura econômica financeira do nosso país O ritmo de desenvolvimento da nossa economia Nos permite afirmar que é um resultado excepcional, muito positivo Mas que acima de tudo nós estamos com a perspectiva de ter preparado um pouquinho melhor o banco Para o futuro imediato que vem nos exercícios seguintes O Banho Resul fechou 2014 com 598 agências 161 mil pontos credenciados no Banho Recompras E patrimônio líquido de 5 bilhões e 700 milhões de reais A concessão de crédito somou 47 bilhões e 100 milhões de reais A novidade é que o Banho Resul terá empresa de seguro de vida e previdência Uma parceria estratégica com a Icatu Seguros Nós recebemos a aprovação da Banco Central, do CAD e da SUSEP Já começa com uma carteira de 1 milhão e 600 mil vidas O que significa dizer que possivelmente será a maior empresa de seguro e previdência do estado do Rio Grande do Sul Funcionário de carreira do Banho Resul, Luiz Gonzaga Veras Mota Será o próximo presidente, após sabatinas da Assembleia Legislativa e Banco Central Primeiro é dar continuidade ao desempenho do banco Dar continuidade na evolução dos negócios Tem a parte de tecnologia, que temos que dar continuidade para a infraestrutura do banco Que o mercado bancário vive hoje, a tecnologia é um dos principais pilares do sistema Para funcionar, para o atendimento dos clientes, para a segurança dos clientes e para a expansão dos negócios Duas agências internacionais, Standard e Poor's Rating e a FIT Rating Deram notas positivas de grau de investimento do banco